Gente, oi! O momento chegou. Chegou. Eu estou me enrolando há muito tempo pra fazer esse vídeo, pra organizar esse armário, porque eu tava esperando o momento perfeito, o momento ideal, o momento certo. Mas o momento certo não existe. O momento certo é o agora. Você tem uma horinha no seu dia, 15 minutos, 10 minutos, faz. Então vamos arrumar esse armário. Gente, antes deixa eu mostrar o antes, né? Vamos gravar um antes pra fazer o depois. Ai, socorro! Meu Deus! Vamos lá, essa é uma parte do antes. Aqui está outra parte. Olha. E esse é o armário dos casacos. Uf! Então vamos lá. Isso aqui tá me deixando louca. Tá me incomodando muito e tá muito difícil de escolher uma roupa todo dia no meio desse caos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço normalmente é tirar tudo. E daí eu decido o que eu vou ficar e o que eu não vou ficar. Mas eu posso ir tirando e decidindo já, né? Pra quem é antigo aqui no canal sabe que eu uso... Usava. Uso. O método da Marie Kondo. Eu não vou usar o método dela 100% hoje, porque ela pede pra você tirar todas as suas peças de roupa. Tudo, tudo, tudo. O que tá na lavanderia, o que tá no cesto de roupa, O que tá no armário, o que tá nas malas, o que tá escondido, o que tá perdido, tudo. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não tenho mais três dias de folga inteiros pra fazer isso. Vamos fazer aqui. Vamos começar por aqui. Vamos tirando e vamos separando. Uma dica. Já deixa uma sacola com as coisas que você vai desapegar. Eu estou com uma sacola bem grandona aqui, que já tem coisa, por sinal. Vamos começar. Eu vou tirando e já vou desapegando. Desapegar. Esse fica e esse fica. Já tô pensando na pilha do talvez. Ai, eu não sei o que eu faço. Fica. Tirar uma blusinha aqui. Começar com a sopa de inverno, né? Que é mais fácil. Esse fica, mas tem que lavar. Não vou falar todos que vão ficar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Eu nem sei, gente. Eu nem abri. Vamos abrir. Eu não preciso de duas capas de chuvas, né? Ah, essa aqui é a minha cara. A verde, não. Vou ficar com a rosa, só. Ó, capinha de chuva pra andar de bike. Ah, dá pra ir pra academia. Eu vou deixar fora da capa, porque se tirar da capa, eu não vou. Na capa, eu digo isso daqui. Gente, esse vídeo vai ficar longo. Tudo bem? Já aproveita, já clica em gostei, já se inscreve aqui embaixo. Já comenta aqui se vocês também vão organizar o armário de vocês ou se não precisa. Quero saber, toda vez que eu uso isso daqui, vocês perguntam de onde que é. É da Zara. Fofinho, né? Bem fofinho. Mas ele pinica. Ai, gente. Por que que é tão difícil? Tá, cheguei nas roupas de verão. Eu vou aproveitar e já vou dobrando. Ainda a gente recorre mais a tempo, né? Tchau. Sabe o que que é muito louco? Eu, desde que tô falando que vou arrumar meu armário, eu já sei exatamente quais peças eu não quero mais. Tipo, essa aqui é uma delas. Eu comprei no Japão, né? Tipo, tem meio que um valor sentimental. Nossa, eu comprei lá no Japão. Uma loja tal, tal, tal. Quando isso, isso, isso. Não adianta se apegar roupas desse jeito. Não dá. Eu tô rindo sozinha porque eu pensei assim. Nossa, eu vou desapegar de tudo. Não vai sobrar nada pra eu usar. Eu vou ter que comprar roupa. Tá sobrando muita roupa aqui. Talvez, vamos ver. Talvez eu tenha que comprar um pijama. Inclusive, eu tô gostando da praia até. Mas eu acho que é muito curto pra usar em Curitiba. A praia até vai, né? Mas em Curitiba... Acho que vai voltar pra praia esse daqui. Esse daqui eu também tô gostando da praia. Mas tá muito apertado em mim. Tem uma blusinha aqui todo vídeo. Eu guardo achando que eu vou usar. Eu nunca uso. Ai, o melhor é tão fofo. Olha. Eu nunca uso. Adios. Adios. Tava dobrando peça por peça, né? Mas eu tava perdendo muito tempo assim. Então, depois eu dou. Bonitinho. Pelo menos tirar da vez é bom, né? Pra eu ver bem a peça. É isso que eu gosto. Adios! Tenho que agradecer as peças também. Adios! Nossa... Uá! Não tá nem cabendo mais na sacola. Esse aqui eu gosto, mas ele tá manchado. Acho que eu vou deixar na praia. Esse é outro problema. Muita coisa eu falo. Vou deixar na praia, vou deixar na praia. E elas vão lá só pra morrer. Porque eu chego na praia e eu não uso. Mas esse eu vou usar. Mas muita coisa. Temos que fazer uma organização no armário lá da praia também um dia. Quem foi assistir meu vlog? Achei meus shorts. Eu fiquei reclamando tanto, tanto, tanto que eu não acho de jeito nenhum. Então, eu tive até que pegar um shorts da minha mãe pra usar, porque eu não estava achando o meu. Eu tirei tudo na armário. Tudo, né? Porque eu não tirei a parte dos pijamas. Como é que eu ia imaginar que tava na parte dos pijamas? Achei meus shorts. Nossa, eu tava muito pensativa. Eu tava na loja pensando onde pode estar os shorts. Não é possível. Eu tava usando o armário. É por isso que você tem que arrumar o armário de roupas. Tem roupa que você compra na chinha, às vezes. E você vê um monte de gente usando igual, né? Minha camiseta é uma delas. Tchau. Vou desapegar do meu pijama da My Melody. Vou lavar antes, né? Vou desapegar. Vou vender. Tô pensando em criar um Instagram. Bazar. Será que eu já fiz isso antes? Algum diz que eu já fiz isso antes. Eu não vivo, mas acho que já. Vai colocar todos os meus desapegos. Fizemos a primeira trilha. Trilha? Não. Primeira inspeção. Agora eu vou dobrar e guardar. Tudo e ir pensando se realmente vão ficar as peças que eu decidi ficar. Ai, seguinte, gente. Eu tava vendo uns vídeos de guarda-roupa cápsula e projeto 333. Alguém já leu esse livro? Eu acho que não tem tradução. Chegou ali. Tem umas americanas que fazem esses vídeos assim, né? De guarda-roupa cápsula e tudo mais. Tem, acho que, um projeto 1010. E, assim, eu tô bem longe de ter 33 peças por estação. Nossa, tá cheio de bolinha nessa calça. Essa calça aqui é boa. Porque ela é peluciada por dentro. Mas... Eu quero ter menos roupa. E, tipo, mais roupa do que eu gosto. E menos roupa desnecessária, sabe? Tipo, que só fica ocupando espaço no armário. Que é o caso de muita roupa aqui. Por isso que eu tava doidinha pra fazer essa organização. E, se eu for comprar alguma roupa nova, eu tenho que pensar muito bem. Porque eu vou fazer uma lista do que eu realmente preciso. Eu acabei de perceber que eu preciso de um pijama de inverno leve. Eu tenho dois pijamas bem quentes, de inverno pesado. Mas eu não tenho nenhum de... Tipo, só uma calça em manga longa fina, sabe? Porque ali ele comeu. Eu tinha um bem bonitinho. Tinha dois bem bonitinhos. E ali ele comeu a calça dos dois. E eu acho que eu vou precisar comprar roupa de academia. Não chegamos ainda em roupa de academia. Mas eu acho que vai ser uma coisa que eu tô precisando. Porque tem muita roupa velha. Faz tempo que eu não compro roupa de academia. E eu tô indo muito pra academia. Muito mais que o normal. Quem acompanha lá no Instagram e acompanha os 30 dias de desafio fitness também. Sabe que tudo sempre as mesmas roupas desde aquela época. E roupa de academia destrói muito fácil. Porque lava muito e mancha e suva. Então eu vou desapegar de algumas. Ai, a roupa fica bem mais bonita quando tá dobradinha assim. Eu nem tô dobrando tão perfeitamente. Ó, falando em roupa de academia, um aqui. Acho que esse aqui eu vou pendurar. Eu acho que tem muito dessa blusa de fleece. E o 3. Tô sem molhetom também. Porque eu já peguei de quase todos. Tenho só esse agora. Aí um cropped. E esse cropped. E daí eu fico pensando, né? Quantos molhetons a gente precisa? Quantos pijamas de verão a gente precisa? Tô com dois pijamas de verão agora. Só dois? É isso. Sabe? A gente não precisa de muito, não. Né? Tá ficando bonitinho. Vou colocar vocês de time lapse agora. Aqui é o meu nicho de molhetom e calça de molhetom. Pijamas. E camiseta pra ficar em casa mesmo. E vamos de time lapse aqui. Tchau. 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 Olha quem apareceu. Quem apareceu. Aí. 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 E aqui. Será que ela vai ficar quietinha aqui enquanto os lábios soltos? Ai, meu Deus. Na verdade, não é a Lily. É meu bichinho de peluça isso aqui. Meu ursinho de peluça. Cadê a Lily? Lily! Ai, ó, você fica aqui. Algumas peças eu separei pra colocar no cabide. Tipo, alguns vestidos que fica mais fácil. As vizinhas, ó. Tem coisa que fica melhor em cabide, né? Vou dobrar agora as roupas de inverno. Tirar isso aqui que vai pra praia. Fui embora, meu menino. Meu querido shorts. Essas sopas de lã, eu vou lavar tudo. Porque tá tudo com maquiagem aqui no pescoço. Isso aqui tá crítica a situação. Esse daqui eu vou lavar. E esse aqui tá com uma manchinha rosa. Deixa eu ver, dá pra ver. Vou lavar. Vou lavar tudo. E depois guardar. Limpinho, né? Cansei já, sabia? Ai, ai, hora de guardar. Eu falei que precisava de moletom, mas eu não preciso, não. Achei um aqui. Ai, 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 ai. Gente, será que eu começo mais um cantinho? Ai, meu Deus. Já que tô aqui, né? São 8h25. Já que estou aqui... Que canseira! Eu não tirei muita coisa daqui. Hum, eu vou só trocar de lugar porque meus casacos pesados ficam no outro armário. Como a gente tá no verão, né? Eu vou guardar esses casaquinhos assim. Nossa, gente, eu tenho muita roupa. Eu achei que não ia sobrar nada. Não ia sobrar muita coisa ainda. Tô muito cansada hoje. Exausta. Exausta. Já vou tirar. Esquebrar com isso que eu não quero mais. Tirar. Pronto. Meu Deus. Gente, não cabe mais coisa nessa sacola. Socorro. Tem tudo isso aqui ainda. Essas aqui já estavam faz tempo guardadas em sacola. Pra ela desapegar. Eu ainda tenho que fazer uma vistoria. O que que vai cada coisa. Mas vamos ver o resultado de hoje. Não terminei a arrumação. Ainda tem muita coisa pra fazer. Mas hoje vai ficar assim. Olha. Aqui em cima tem as coisas de inverno. Aqui são camisetas, blusinhas, shorts, saia, vestido, etc. Pijama, moletom. Aqui ficou assim. Os vestidos. Eu quero ir em manga longa aqui desse lado. Tem que arrumar ainda a parte das calças. E tudo aqui dentro. Nossa, e tem roupa. Eu já vi que tem roupa aqui. Cachecol. E aqui o armário de blusas. Eu vou vir aqui ainda fazer uma organizada melhor. Só que peguei bem por cima. Porque eu sabia que eu não queria mais. E aqui também tem coisas. Os sapatos vocês já viram, né gente? Já tem outro vídeo aqui no canal. Organizando os sapatos. Eu tô só o pó. Ai, eu nem arrumei muita coisa assim, não. Mas foi um grande progresso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem ligadinhos, porque vai ter mais. Se inscreve aqui embaixo. E ativa o sininho pra ficar sabendo quando sair vídeo novo. Os vídeos de organização são todos os sábados. E é isso. Mil beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.